E aí pessoal, beleza? Continuando aqui o episódio de número 10 da nossa carteira do milhão, onde nós vamos investir 500 reais mensalmente na bolsa de valores. Então vamos agora para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Então vamos agora para a tela do browser. Espera um pouco, espera um pouco. Então aqui nós estamos no meu browser. Vamos visitar aqui a nossa carteira do milhão para ver como é que está a rentabilidade. Então vamos aqui no Smartfólio. Está carregando. Opa! Nossa rentabilidade. Deixa eu dar mais uma carregada. Vai aqui. Vai estar demorando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, então pela prévia aqui nós tivemos uma rentabilidade de 15,49%. Então, ué, por que ele está demorando aqui para carregar? E vamos ver dividendos referente ao mês de junho. Então nós vamos ter R$1,52, que vai cair no dia 18 de junho, que é da Sanepar, que é a área de saneamento. E no dia 25 de junho vai cair mais R$4,06 da CSMG, que é a Copasa. Então esses dois empresas são de saneamento, tá? Então vamos ver aqui. Caracas! Por que está demorando? Ah, vamos lá. Então a gente tem proventos acumulados até o momento de R$51,31, tá? Então tivemos uma lucratividade até o momento, né, de R$420, por quê? De custo de aquisição e agora está, né, deu uma valorizada. Vocês podem ver que o Bovespa, ele tem batido recordes, né? Então o nosso patrimônio agora está, a gente investiu R$2.713, E agora com a valorização, está valendo em torno de R$3.082, né? Então tivemos um lucro até o momento de R$420,38. Mas é lógico que já que é uma carteira assim de longo prazo, a gente vai manter esse valor e reinvestir os dividendos, né? Então vamos ver aqui na parte de proventos, né? Então essa aqui é mais ou menos a programação que a gente vai estar recebendo. E, ó, só em novembro a gente vai estar recebendo uma pancada. Vamos ver o que vai ser essa pancada, né? Ó, em novembro a gente vai estar recebendo dividendos da UIS, né? Então, que é a parte de seguradoras, né? E outros dividendos também que vai estar caindo em setembro. Setembro vai ser algumas merrequinhas que a gente vai estar recebendo da Itaúsa, né? Então, alguns centavinhos, né? Mas melhor do que nada, né? Então, é isso. Esse aqui é o meu portfólio, né? Atual, né? Que a gente tem da STET. Itaúsa aqui é banco. CSMG saneamento. Transmissão paulista, né? Que é a CETEP, BB Seguridade, UIS e a Sanepar, tá? Então, esse aqui está atualmente a nossa carteira. Agora vamos fazer os aportes, né? Pela capa assim já denuncia, né? Então, vamos lá. A gente vai estar investindo aqui na Sanepar, né? Que eu acredito que ainda é uma boa empresa, né? Ele está com um dividend yield de 4,9%. Ele está abaixo do valor patrimonial, né? Vocês podem ver. Se estiver abaixo de 1% é porque ele está abaixo do valor patrimonial, né? Ele tem, assim, bons números. Por exemplo, de dívida, ele está baixo, né? Ele tem uma boa margem líquida. ROI também ele está bom, né? Então, é uma empresa, assim, muito boa. Mas a cotação dele, se vocês forem ver, tem caído bastante por conta da estiagem, né? Está tendo seca, né? Na região sul, né? E também na parte, assim, do região sudeste também, né? Mas está caindo, assim, tanto assim o... Não está chovendo muito, né? Naquela região. Então, isso meio que acaba prejudicando, assim, nas receitas aqui da Sanepar. Que é uma empresa de saneamento. Então, o que ele precisa é água. Mas se não está vindo água, então não tem como ele, tipo, lucrar, né? Não tem como a empresa lucrar. Então, isso realmente está impactando bastante, né? Então, eu acredito que... Daqui a uns dois, três meses, depois quando eu começar a ter chuva, né? E depois de passar a pandemia, eu acredito que tem tudo para a empresa chegar próximo de uns seis reais, mais ou menos, né? Então, ó... Se subir para seis reais, é quase uma valorização, assim, em torno de 50% se você comprar agora, né? Então, eu acredito que, assim, é uma boa empresa, né? Na minha humilde opinião. Então, nós vamos estar aportando nesta empresa, né? Então, a cotação está 4,13. Então, vamos aqui para a nossa calculadora. Calculadora, calculadora. Vamos lá. Essa aqui é a nossa calculadora. Então, 4,13. Eu vou investir 200 reais, né? Então, dividido por 200. Não, não, não. É 4, não. É 200 dividido por 4,13. Agora sim. Então, a gente vai conseguir comprar 48 ações da Sanepar, né? Então, vamos lá. Eu vou... 48 ações da Sanepar. Então, vamos aqui no site do Meus Dividendos. Nova Ordem. Sanepar Sapri 4. É 48 ações. Preço unitário 4,13. Então, mais ou menos 200 ações. Né? Acho que eu vou comprar mais um, né? Então, 49 ações, né? Então, vai dar mais ou menos 202 reais e 43 centavos. Então, vamos... Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. 4,13. Vamos voltar. 4,13. Mas... E a Sanepar 4? Está quanto? Essa 3. Que é ordinária. Né? 4,13. Esse aqui está mais barato ainda. Está 4,07. É lógico que, se eu não me engano, a preferencial, ele tem preferência de dividendos. Se eu não me engano, ele paga um pouco mais, pelo que eu saiba, né? Então, acho que em vez de comprar a Sapri 4, eu vou comprar a Sapri 3, tá? Então, é 4,07. Então, se é 4,07, 200 reais. Vamos lá. 200 dividido por 4,07 vai dar 49 ações. Então, eu vou comprar 49 ações da Sapri 3. Então, vamos lá. Eu sempre vou no mais barato. 49 ações, 4,07, né? Isso. Então, a gente vai comprar 49 ações da Sanepar, Sapri 3, tá? Sanepar, tá? Então, a gente vai salvar aqui. Então, beleza. Deixa eu atualizar aqui. Então, atualizou aqui, né? O lançamento. E a próxima empresa que a gente vai estar investindo agora vai ser no setor elétrico, que é a Copel, gente. Que é a companhia paranaense de eletricidade, alguma coisa assim, né? Então, eu vejo assim que é uma empresa que paga bom dividendo, mas é lógico. Esse 15%, assim, ele não vai pagar esses 15%. Esse aqui teve um evento, assim, não recorrente que acabou extrapolando. Mas eu acredito que essa empresa, né? Em situações normais, vai pagar em torno de uns 5% a 6%, né? Do dividend yield, tá? Então, não fica só nesse índice, tá? Deixa eu fechar aqui a calculadora. É assim, eu acredito que a cotação... Vamos lá, de 5 anos. Ó, na pandemia, ele estava quase 4,36, né? Depois deu uma valorizada para 5,56, né? E depois deu uma subida para 6 reais. Depois caiu de novo. 6, depois caiu de novo. Então, acredito que ainda está num preço até que interessante, né? E antes da pandemia, ele estava quase 7 reais, né? Então, eu acredito que seja uma boa empresa, né? Está numa cotação até que interessante, né? Fora que tem... Ele tem CPL3, que é ordinário. CPL6, que é a preferencial. E tem a Unity, que é CPL11, né? Que eles criaram recentemente. Então, eu dei algumas... Algumas coisinhas, assim, alterações... Se eu não me engano, acho que foi recentemente. Então, eu acredito que está assim... Ó, bons indicadores. Ele está com uma dívida até que baixa. Boa margem líquida. ROE também está bom, né? E vamos fazer aqui a simulação do Benjamin Graham, né? Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Essa empresa, ele é 22,5 multiplicado por VPA, que é 7,03, multiplicado por LPA, que é 1,53, e raiz quadrada. Então, ó, o valor intrínseco dele, né? De Benjamin Graham, está falando que é 15 reais. Então, se ele está sendo negociado a 5,72, Pô, então, a gente está com uma margem, assim, margem de segurança bem alto, né? Então, eu acredito que está muito bom. E fora que ele também está abaixo, está sendo cotado abaixo do valor patrimonial, né? Então, ele está 0,80. Ó, se o valor patrimonial está 7, ele está sendo vendido a 5,72, com certeza ele está descontado. O PL está 3,75, mas esse aqui também está meio que fora da média. Eu acredito que o PL dele está em torno de 5,6 a 6, 6 de PL, mais ou menos, tá? Então, esse aqui está meio que não recorrente. Tem alguma coisa que aconteceu, então, você não pode desconsiderar esse PL. Então, eu acredito que está próximo dos 6, mais ou menos, tá? Mas, mesmo assim, PL próximo de 6, está até que um PL até que interessante. Tanto que a média dele está 6,19, né? Então, e fala que setor elétrico também é boa pagadora de dividendos. Então, eu acredito que seja, assim, uma boa empresa para você se investir. E ele tem pago, assim, dividendos, assim, até que constantemente. Só em 2021 que eles deram, assim, um boom, né? Mas isso é bem difícil de acontecer, tá? E o que mais que eu ia falar? Ah, teve desdobramento. Então, antigamente, de 1 para 10, né? Então, antigamente, eu achava as ações da Copé um pouco altas, mas agora que teve, assim, esse desdobramento, está até que interessante para você poder adquirir, né? E poder fazer a compra, né? Dessa empresa, né? Então, vamos lá. A cotação dessa empresa está 5,72. Vamos aqui para a nossa calculadora, né? Então, tem mais R$ 300 para a gente investir. Então, R$ 300 dividido por 5,72 vai dar 52... É, 53 ações, né? Mais ou menos. Então, vamos aqui para a site dos meus dividendos. Nova ordem. CPL 3, né? Quantidade, deixa eu ver, deixa eu ver. Era 52 ações. Preço unitário estava 5,72, né? Então, 5,72, né? Vamos colocar mais uma ação. Então, R$ 300, né? Então, R$ 5,72, nós vamos comprar 53 ações da CPLE ou da Copel, tá? Então, vamos salvar aqui. E vamos atualizar. Então, vai dar mais ou menos R$ 3,5 alguma coisa. Então, deu R$ 3.200 que nós investimos, né? Então, a operação aqui já foi cadastrada. Então, eu acredito que assim, investimos dessa vez no setor elétrico, né? E no setor de saneamento, tá? Então, eu, se tivesse mais dinheiro, eu gostaria de... Ainda existem, assim, apesar da Bovespa ter batido, assim, recordes, né? Deixa eu ver aqui. Recordes, recordes. Se bem que hoje deu uma queda, mas 130 mil pontos, né? A máxima em 52 semanas, tá 130 mil pontos. E ele agora tá 129 mil pontos. Eu acredito que, mesmo assim, ainda existem, assim, boas oportunidades, né? Algumas empresas com preços até que descontados. Que vale a pena você garimpar e investir, né? É lógico que, na minha carteira real, eu também fiz a aquisição da Coppel recentemente. Então, ele não foge muito, assim, muito... Essa carteira simulada, ele também não foge muito, né? Do que eu tô realmente aportando na minha carteira real, tá? Então, acho que é isso. Com certeza, é lógico que vocês vendam, assim, Ah, tá recebendo muito pouco de dividendo, né? Mas é lógico, isso aqui, a gente tá aportando de pouco em pouco. Mas vocês só vão começar a ver o resultado a partir do quinto ano, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que é pra médio e longo prazo, tá? Essa coisa demora. E pode ter certeza que as ações realmente garantem o futuro conforme o bilionário da Bolsa, Luiz Barsi, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa... Desse vídeo, dessas informações. Aguardem o próximo vídeo, né? Que também eu vou fazer, talvez, assim, no meado, né? Do mês que vem, né? Então, é isso. Assim, qualquer coisa... Deixe seu like ou destaque, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Deixe seu like ou destaque, comente, compartilhe e se inscreva no canal.